Algum dos mitos aí quer aprender japonês? É claro! Então aproveita essa super promoção que está rolando agora. Trata-se de um curso completo de japonês com mais de 110 aulas adicionadas e detalhe, com mais aulas sendo adicionado o tempo todo. E o mais legal dessas aulas é que dezenas delas são feitas utilizando alguns animes, como Dragon Ball, Hunter x Hunter, Naruto e outros que vocês gostam e eu também. Adoro! Além disso, o curso possui 7 dias de garantia, mais um certificado e também aulas exclusivas para alunos e suporte. O curso está com uma super promoção, está bem barato e além de você aprender a falar japonês para onde, quando você quiser, é claro, você estará ajudando o Nenon aqui. Então não perca tempo e acesse o primeiro link que está na descrição, beleza? Tamo junto e boas aulas! Salve, gente! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! E eu estou trazendo agora o vídeo lá do canal do Voicemakers que lhe soltaram recentemente, que é a continuação do Malandragem Ninja Episódio 3, O Time Que Eu Não Queria. Estarei vendo com você naquele mesmo esquema para vocês verem minhas reações, beleza? Com certeza! Então já vai deixando seu like bem esperto para poder ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? E aí, esses dias entrou um hater aí, Meketreff, então você já sabe, né? Se você é igual a esse cara, tem aqui a Black Shark para você beijar à vontade. Construa uma sintaginha me dando visualizações. Pode comentar besteira nos comentários aí, não tem problema, porque isso daí também engaja o canal. E depois disso você vai nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! Agora sem enrolação, você demora a bora para o que interessa, direto para o nosso direct, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu! Mais um time de figurantes? Até quando, Deus? Esse salário não está compensando, não. Nós vamos tirar esses sinos de você, Kakashi Sensei. E eu vou ser um grande ninja. Vai não. Quê? Como assim? Qual é o teu nome? Meu nome é... Aí, nem nome tem. Tenso, queria estar em casa, jogando World of Tanks. Eles iam gostar desse jogo, parece mó legal. Não queremos saber de jogo, queremos ser ninjas. Ah, vamos lá, galera. Me adiciona lá, pô. Posso te adicionar, Sensei? Pode, mas tem que baixar primeiro. Ah, beleza. Onde eu baixo? Link tá na descrição. Mas aí, tão parado por quê? Vem pegar os sinos aqui, pô. Prova não acabou não, vagabundo. Beleza. Mas fala mais aí do jogo, vai. Se liga, esse vídeo é patrocinado por World of Tanks. É o quê? O jogo é grátis pra computador. É, a gente tem computador, mas não tem carro. Enfim, com mais de 100 milhões de jogadores no mundo. Vai, Juninho, vai por trás. Ih, eu vou ver se é pra uma menina. São mais de 550 tanques de guerra. Tanques leves, tanques médios, tanques pesados, caça-tanques e artilharias. Sempre tem um jeito novo de jogar o jogo. Aí, vocês estão ouvindo? Eu acho que eu quebrei a costela. Se disser que vai baixar o jogo, eu levo na enfermaria. Se não disser, não levo não. Você que manda. Aí, xerão. Você pode sair dirigindo por campos abertos. Escalar montanhas, se esconder em florestas, correr pelo deserto e batalhar em zonas urbanas. Junta vocês três aí. Façam um plano. Criem estratégias e destruam seus inimigos em mais de 40 arenas diferentes. Talvez no jogo vocês se deem bem juntos. Seu gráfico é desse jeito aí. Na verdade, nem no jogo vocês vão conseguir. Tem que ser inteligente. O jogo parece bom mesmo, hein? Tô querendo baixar. É, moleque. O jogo possui grande inspiração e fundamento histórico pra criar os tanques de guerra da forma mais autêntica e fiel à realidade. Já viu um tanque na vida real? Eu nem sei o que é um tanque. É, eu também não. Tenso. Mas você vai aprender. Você pode ganhar experiência no jogo, modificar e fazer upgrades no seu tanque de guerra. Vai aprender tudo sobre os bagulhos. Ah, eu nem falei da melhor parte. Há um pergaminho secreto que revela um código exclusivo. Chamado Tank Testing. Com isso, você vai desbloquear sete dias de conta premium. 500 de gold e o tanque de guerra T-127. Sabe o que é um tanque de guerra T-127? Não. É. Eu também não. Tenso. Mas parece massa. Eu que vou usar o código primeiro e ter as recompensas. Tá maluco? O código já é meu. Não mesmo. Coróias, moleque. Tem um insano. Sai de hora. E casa. Ô, seu jegues. O código é limitado por conta. Ah. Então todo mundo vai poder usar. Isso aí. Vamos baixar então? Sim. Legal. Aí vocês vão ter o que fazer em casa. Já que estão reprovados. Eu tenho que baixar essa música aí nessa versão, cara. Eu te ouvi. Não sei. Eu quero ir. Eu quero ser. A dupla é homem ou mulher. O termo do kaká é pesadão. Ninguém desperta. Mooooooo! Mooooooooooooooo! Tarada! Sacanaaa! Ah, que o acachorro, afunar o sol, já sabe onde é, o demônio do que eu já oculto, ele já jogou. E o meu amor, o cara é defensivo, só que eu já fiquei, conta pra que eu comecei, ele correu em mim, sabe que é minha alunão. Muito bom, cara. Konobango, konobango miwa, konobango, entendo, tá difícil falar isso? Miwa, goro no esponso no te, essa frase é de veras interessante, vou te contar, alguém tem que ler isso aí. É, alguém, né? No te kyo de okurishimasu, consegui falar essa frase danada. Agora preciso voltar aos meus afazeres de Hokage. Na verdade, acho que vou só dar uma caminhada pela vila. Lá vou eu! Malandragem ninja, episódio 3, o time que eu não queria. Não, não, você está fazendo errado. Primeiro você pega a colher de farofa, coloca na boca, dá aquela mastigadinha, depois pega o malboro, dá aquela tragadinha. Acendei a colher daí, inclusive. Aí depois você pega a escozinha, bebe, pra tudo descer como? É doido, né? Ei, Kakashi, vem cá, pô. Bora tomar uma escozinha, uma brama, uma itaipava. Opa, bacana. Vamos fazer o seguinte, volta eu passo aqui, e aí a gente bebe. Beleza? Não é, Kakashi, não me engana. Estamos preocupados com você, cara. Vem socializar, poxa. Que deseja, Suma. O cara não curte se esrola, não. Ah, aí é f***. A gente tenta ajudar o cara, mas nem um cigarrinho ele aceita. Falando nisso, você não acendeu ainda, coronel. Acendei, por favor. Que preguiça de andar. Que preguiça dessa vida de adulto. Já tô até com cabelo branco. Se bem que eu tenho cabelo branco desde criança. Acho que eu vou jogar tudo pro alto mesmo. Sair aí sem rumo. Sei lá. Às vezes eu só queria dar um sumidão. É, sensei. Que saudade dos seus ensinamentos sacanas. Morreu por quê, cara? Tu era massa. Coelbito, se você continuar se atrasando assim, vai continuar sendo um fracassado pro resto da vida, pô. Vamos chegar mais cedo aí. Vamos, seu cocô. Coelbito, não é todo mundo que consegue fazer um tchiu e aparecer nos lugares igual o senhor não, tá ligado? Pô, sem dar sumidão não, hein. Pô, tava saindo do morro do leque, passei por cinco tiroteios, duas bocas de fundo, fui enquadrado só pro seu tchiu. É f***, tio. Pega a leveainha. Ah, mas eu já tô pegando leve, cara. Você não consegue nem ser melhor que o Kakashi. Pelo amor de Deus, né? O Kakashi. Pô, sacanagem. Caralho, sensei. Foi sem gordão inspirado, né? É, f***, caralho. Ih, a Rin tá ali. Pô, mó gatinha. Pô, vou mandar aquela cantada. Muito gado. Aí, Rin, tu não é uma doze, mas que tiro foi esse, mina? Oi, tô passando mal aqui. Chama o Samu, fechou que meu coração já foi. Ih, sai fora, moleque. Te manca. Eu já te falei que você não faz o meu tipo, mané. Já falei que meu tipo é garotos de cabelo branco, que usam máscaras, que lutam com espadas, que são reservados e usam franjas, pô. De quem essa mina tá falando? Nunca vi ninguém assim, hein? Minha, qual foi? Só colocar uma máscara, rola, então? Não, ainda faltam vários outros requisitos. Tá, e se a máscara for muito mania? Muito ruim, Obito. Sabe nem tocar o coração de uma mina. Pode deixar que um dia eu te mostro como faz. Ah, tá bom, Kakashi. Nossa, cara, que pesado. Aprendeu com quem? Teu pai? Ah, é? Desculpa. Quase esqueci que você é o famoso Kakashi Senpai. Tá falando o que aí? Tu também não tem? É, eu nem conheci ele mesmo, tô nem aí. Ah, então vai pra casa do cara. Essa é a melhor parte de ser professor. Os bullying estão cada vez melhores. Tá, tá, depois vocês se resolvem. Bem longe de mim, em outra dimensão, sei lá. Mas ó só, o exercício de hoje vai ser pegar esses sinos de mim. Quem não conseguir, vai ser reprovado. Vamos fingir que já não sabemos quem vai ser, Obito, enfim. Mas, Sensei, você é o cara mais rápido do desenho. É, pô. O homem do sebo das canelas amarelas. O Haikage passa a ser mal perto de ti. Você é tipo um Fiat Uno, correndo no máximo. Você sozinho ainda mandou o rumo da guerra. Quem sabe um dia vira até Hokage? Você é tão absurdo que se tivesse um filho, faria um anime sobre ele. Ah, e o nome do anime seria o nome dele? Pô, botar crianças pra pegar os sinos de você parece justo? Sim, parece. Valendo! Peguei! Opa! Pegou! O vento! Corói, que rápido! Aê, Obito, fala aí. Como é o nome daquele tipo de sorvete que a gente come num palito? Ah, é o Picolé! Que eu te dá um mole! Se liga que na próxima tu vai levar um Rasengan. Gente, vem no Jutsu! Ele é rápido pra Corói. Desse jeito eu nunca vou conseguir pegar. Meu time também só tem eu. Tenso. Já sei! Minato Sensei, me descola um guiso, senão eu conto pro terceirão que você incentiva o bullying. Até filma nossas brigas e posta na internet. Caraca, os moleques tão insano. Ai, meu emprego. Sábio é o homem que sabe o que deve fazer pelo bem maior. Ai, ai, a era de ouro. Saudade quando os meus amigos não estavam todos mortos. Enfim. Enfim, né? Esse homem não tem salvação, senhores. Já chamei ele pra acordar cedo às quatro da manhã para fazer uma caminhada matinal, bater palma pro sol, mas ele se recusa. Quem é que recusa um estilo de vida assim? É eu. Vocês não contam, são fumantes fedorentos. Quatro horas da manhã? Essa é a hora que eu durmo. E essa é a hora que eu fumo. Nossa. Vocês não acham que a vida tá bagunçada, não? Não vejo ninguém treinando, fazendo polichinelo, atitudes de ninja. A liderança do terceiro tá deixando a desejar. Que rapaz. Acho melhor você... Não. Agora eu vou falar. Um ninja de boa conduta fala o que sente. Desde que o velho maconheiro do Hiruzen... Nossa. Que medo. A gente só tem sido chacota. As outras vidas riem da gente enquanto dormimos. Gar, é que meu pai tá bem atrás de ele. A liderança dessa vila é tão ruim que não duvido nada que esse velho aprovaria um massacre. É um clã inteiro só pra me falar com a gente. Caraca. Tá vendo? Até o terceiro Hokage entende. Obrigado, Hiruzen. Pra piorar, a cotação do dólar está nas alturas e... Peraí. Então, terceirão. Sobre os meus alunos, eu só te peço pra não ter como aluno um T-Rex. Por favor. Eles têm um histórico ruim de rebeldia. Eu tenho medo dessas coisas. Ah. Também seria um pesadelo ter como aluno um Uzumaki. Eles são muito peraltas. Poxa. A esposa do Minato? Era do mesmo jeito. Longe de mim essa personalidade. Por favor. Outro que eu não gostaria de ser sensei é de alguém do clã Haruno. Pense em clã figurante. Nunca vi algum ninja desse clã se destacar. Também não terá um aluno imprestável, né? Contando. Que bom. Obrigado, terceiro. De verdade. Mas então, quem serão meus alunos? Sasuke Uchiha, Naruto Uzumaki, Sakura Haruno. Tenso. Demais. É. Alguém tem que treinar esse time aí, né? Vai, se fuga aí. Tô indo dormir às 5. A aula começa às 7. Por que eu faço isso? Pai, seu conselho estava certo. Nunca abandonar os amigos. Fez isso e conseguiu um Sharingan. É mole? E eu... Biljaneira, camarão, biljaneira. Aí, que bom. Bora, menina. É isso aí. Desliga esse funk. Sai fora, satanista. Sai fora do fã, hein? Ai, que choro. Tá se achando, né? Vamos zoar daí. Tudo isso porque o Azurma tem bapho de câncer. Ai, que me escapuliu. Ai, ai. Alguém aí tem um isqueiro? Claro que não. Ah, o Gordinho, o Noia e a Patricinha vêm comigo. Pô, de creia. A gente vai comer agora? Te esqueci. Beijo pra ser calcadas. Alguém aí tem cigarro? Digo, é... O Besourinho, a Cegueta e o Cão Guia vêm comigo. Tira meu peito aí, ô Naruto. Passa o pulguento, vai de volta. Vou roubar muito o jutsu, fique esperto, senão eu roubo o teu jutsu. Não vai vacilar perto do... Fala, cambada de macaco... Um apagador. Neste momento estou analisando 14 milhões de possibilidades na qual desvio disso. E apenas em... Opa. Que é o que eu tenho que desviar. Doutor, o Esclare. É isso que acontece nessa realidade. Não desvia nem de um apagador, com certeza o figurante. Cabelo diferenciado, chato e grita. Esse é o protagonista. Desculpa, sincero. Eu jurei que o senhor ia desviar. Eu não sabia que você era tão lerdo e lento assim. Já estou vendo que essa vai ser aquela que fica segurando a faquinha em pé durante as lutas e sem fazer nada. Desse jeito mesmo. É, do... Um tiga. Esse aí eu tenho que bater. Prevenção contra o tiga revoltado é porrada. Eu li isso na lápide do segundo Hokage. A primeira vez que vocês veem o professor de vocês, em vez de tratar com respeito, cumprimentar, vocês vão lá e tacam um apagador. Sujam a cabeça dele, o expondo a várias bactérias. O que pode ser até perigoso. Hum, como eu posso pôr isso em palavras? Essa foi foda. Esse Hokage, vou te falar, viu? Falei especificadamente que não queria dar aula para essas três desgraças de clã. E ele me põe nessa situação. Ele deve ter feito isso de sacanagem. Só tem um Uzumaki nessa vila. Só tem um Utiha nessa vila. E ele bota logo no meu time essas duas infelicidades aí. Ah, e tem a Haruno também. Mas é aquela coisa, eu que não vou perder meu tempo ficar pensando sobre Haruno. Sacanagem. Parece brincadeira, mas vai ter volta. Quando ele estiver precisando de ajuda, vai levar o dele. Mas já que eu estou aqui, eu vou ensinar esses moleques o que é um ninja sacana. Então galera, dormi tarde no começo de aula de hoje. Tema livre, querem fazer o quê? Ah, sei lá, sensei. Conta uma aventura para nós aí. E é isso aí galera, muito obrigado a todos. Eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction. O link desse vídeo estará na descrição do vídeo. Eu adorei esse vídeo aqui do Voicemaker. Está muito maneiro essa redoblagem. Como se eu estivesse redoblando o anime, por assim dizer. Está muito maneiro, a abertura ficou top também. Está muito engraçado. Eu espero que eles continuem com essa série aí, que está muito da hora. E também do One Punch Man, que ficou bem legal. É isso, muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Até a próxima e valeu. E aí? Você já se inscreveu no canal? Ainda não. Não? Então se você não se inscrever, vai beijar a espada. Sério? Estou falando sério. Alexandre e Maria. Aaaaaaah. Aaaaaaah.